Música Estamos recebendo uma participação super especial hoje no programa Manaus Magazine. O modelo, tequileiro e dançarino, Eduardo Correia. Tudo bem, Eduardo? Seja bem-vindo. Obrigado. Estamos aí, né, vindo de uma viagem longa até aqui, mas estamos... Tua primeira vez em Manaus? Não, eu vim em Manaus já... Essa é a minha quarta vez que eu vim pra cá. Quarta vez? Isso. Primeira, mas que ótimo. Então já conhece a terrinha bastante, né? Conheço, conheço o calor bastante daqui. Deixa eu te perguntar, Eduardo. A tua semelhança, não deixei de notar a tua semelhança com o ator Caio Castro, é muito grande, todo mundo nota, né? E me fala se isso já te atrapalhou, já atrapalhou na tua carreira ou não? Bom, no início a gente começa o pessoal assemelhando, né? Aí a gente agrega bastante a nossa carreira, né? No início. Por assemelhança, aí sósia, aí começa aquele desenvolver, aí vai se espalhando. Mas depois começa a se perder o nosso nome verdadeiro, o nosso nome artístico. Como aí assemelha a gente apenas como o sósia e não como profissional mesmo, né? E tu fizeste algumas participações nos programas do SBT, né? Entre eles, o programa da Eliana. Como foi essa passagem do programa da Eliana? Foi bom pra tua carreira? Ah, foi legal. Assim, foi uma experiência nova, que eu não tinha ainda pegado televisão, né? E só que foi aquela coisa do momento, foi muito bom, deu um estouro legal. Apareceu em bastantes sites, em bastantes redes, né? E isso foi bom pra mim, porque me espalhou bastante, assim, nesse ramo. E até depois voltei ao quadro novamente. E agora estamos procurando esse ramo agora, a televisão. Bacana, bacana. E além do programa da Eliana, agora você está participando fixo de um quadro, que é o quadro do Domingo Legal, a Graciane e o Belo, que você estreou, né? Agora, a Graciane e o Belo. Me conta um pouquinho desse teu novo trabalho. Esse trabalho novo agora é um quadro de seduzir, de dar um ciúmes aos casais, né? Isso. Tem um casal participando, sempre terá um casal novo. E nós, os meninos, fazem a sedução na menina, pra fazer ciúmes ao Belo, entende? E são... serão sempre fixos esses meninos, como eu peguei um personagem. E só vai trocando figurinos e coisas pra fazer uma sedução diferente a cada programa. O quadro é jogo do amor e deu bastante bop, assim. Tomara que engrene, né? Agora. Como é que tu faz pra cuidar do corpo, a tua estética? Quais são os teus cuidados com o corpo? Bom, a gente que viaja muito, às vezes, não tem tempo de fazer academia, de fazer algum tipo de exercício, porque acontece um dia inteiro passado em viagens, em aeroporto. Então, o principal que a gente procura é a nossa alimentação, né? Que com a alimentação a gente mantém o que a gente trabalhou durante um bom tempo. É uma honra entrevistar você. Seja muito bem-vinda mais novamente e muito bem-vinda ao nosso programa. E o Manoas Magazine segue.